Eeeeeeeeeee Ele matou, mas eu não quero Esses caras vect 2 o controle é muito complicado Eu já fiz isso mil vezes O que? Eu vou até me perder sem caminho Eu vou mesmo, eu também Eu também vou Eu amasso... Ai, curia! Agora eu jogo a curia O cara aí joga no processador da AMD, né, mano? Poxa, o pingzão amarelão, 330, tá lá Eita porra, tô ligatando nada Eu vi daí, eu escutei daqui Eu vi daí Parando da corrida, da corrida, da corrida Thanks Os dois tá em cima, cara Um barco, né? Fugiu a volta Sobe, não, sobe, não Estourei um na katana Estourei um na katana Estourei um na katana É eu Um Boa Tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada que tu falou, velho Nós quase me batendo dano, velho Olha como é Caralho, vai por essa, velho? Tem um que eu vi que senti dano hein, que porra é essa? Tem é? e aí e aí o emulador fechou o emulador tá de jeito aí eu tava falando com a caldinha ligada que eu tava conversando com a mulher eu tava falando com a minha mulher eu namoro tá ligado? eu passo o dia jogando free fighter eu namoro eu também namoro com minha mão não namoro ele vai x3 ele vai x3 ai currida edame cadê que você vê? cadê que inscreve aí? cadê que inscreve aí cadê que inscreve aí cadê cadê que inscreve aí Eita, quem é que tá com 130 de dano aí, hein? Tava falando nesse instante, né? Eita, parou. Ahahahahahahaha! Ahahahah! Que moria! Mano, esse cara é brincadeira no meu gol. Ai, porra! Ai, porra! Foda! Foda... Umigrati ca... Tuq, tuq, tuq! Así em ahh! Foda-se, compañero... Foda-se. Foda-se, Bit points duiada. O que é isso? O que é isso? É um equipamento aqui Eu sou mobile Ei equipamento aqui Eu sou mobile Caralho Sou emulado e apoio pra qualquer um Cala a boca Pra emulado cê já tá errado jogando jogo de celular no computador você está errado já como você é errado puxa o cara pega aqui toma internet internet mataram mobile me derrubaram aqui estou descendo vem subindo lá ai que isso mano rodeio olha vinha tu mandou descer lá esse cubo da escada velho tu é burro calma ai bu pega 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 eita porra simulador vovoli 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 i ip vovoli 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 o vovoli o o Vai, bicha! Vai, bicha! Mata ele, bicha! Mata ele, bicha! Ah, o cara é do fluxo, mano. Por isso. Ei, o Bop tá nem jogando, filho. Bop tá nem jogando, é Bop aqui. Ele nunca jogou, não, bicho. Ninguém nunca me comeu assim. Ele nunca jogou. Pouca, seu emulador safado. Não tinha banido essa raça imunda do jogo, não? Voltaram, foi. 163 de dano, velho. Os caras estão acabando, os caras caçam jeito de pampear a galera toda. Apenas separaram os melhores que estão. Caralho, admitiu. Tô comi, tô comi, tô comi. Eu tô comi, coringa, coringa. Vai, coringa! Coringa, parado. Para seus tripoceros, é para não estar 3 a 0 aí, hein? Eu tô comi, eu tô comi, coringa. Vem aqui, coringa. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Eu nem sabia que tinha um cara aí, velho. Caralho, esse é cara boa. Eu tô ouvindo aquele da frente dele. Boa, boa, garoto, boa. Dá pra clicar. Calma, 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 calma. Dá não, dá não, dá não. Clica não, clica não. Calma, calma. Calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Desabilidade, desabilidade. Calma, calma, calma. Boa, cara. Boa, coringa, boa, coringa. Boa, coringa. O que é isso, diabo? O que é isso, diabo? Não, nem colocou o dozinho. Troca, já deixa o like aqui, hein? Ai, coringa. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilha. Eu tô junto e é dois.